E então novamente ele disse A maneira que é chamado seita Isso é loucura, veja A maneira que é chamado seita Essa é a maneira que eu adoro ao Deus que vocês adoram Veja, na maneira que é chamado heresia Eu estou seguro que hoje Se nós estivéssemos com as antigas igrejas As quais nós pertenciamos Tais como presbiteriana, católica, batista Diferentes igrejas Nós poderíamos dar o mesmo testemunho Àquelas pessoas que dizem que elas desejam como Colocar o irmão em uma enfermaria psicopática Ou algo assim Na maneira que é chamada heresia Essa é a maneira que eu adoro ao Deus de nossos pais E que grande testemunho foi esse diante de Agrippa Ao ponto que até mesmo no meio do discurso dele Agrippa clamou e disse Saulo, Saulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão Veja, como ele trouxe essas escrituras tão claramente Todavia era contrária à sua própria sinagoga Porém, as escrituras estavam tão perfeitamente claras E ele até disse Por pouco me queres persuadir a que me faça como tu és Paulo disse Provera que se tornassem todos Só que não desejaria que estivessem nestas cadeias que estou Mas que se tornassem um crente como ele era Em outras palavras Se eu Provera a Deus que vissem a revelação como eu a vejo Em outras palavras Eu desejaria que pudessem fazer isso Está vendo? Eu apenas desejaria que vissem Quando Pesto, eu creio Ele disse que ele tinha estudado demais Que ele estava fora de si Porém, ele o fez saber que ele não estava Que ele sabia onde ele estava E eu diria isto esta manhã, irmão Eu desejaria inteiramente que eu pudesse Não envolvendo a vida de Paulo Porém, apenas para dar um pequeno tema básico Eu desejaria que vocês pudessem inteiramente ver o que eu vejo Que vocês pudessem Eu desejaria que vocês pudessem ter a visão que eu tenho Então, vocês teriam um entendimento mais claro A do ministério Porém, então, quando isto vem Claro, me chamaram de tudo Chamaram-me Eu não sei de quantos diferentes Qualquer coisa Desde um Um filho de Deus encarnado Até um diabo Isso é correto Tudo Porém, atrás de tudo isto Eu sou seu irmão Com o cidadão do reino de Deus Trabalhando com todos vocês Para o reino Isso é verdade É verdade